RTP2 A informação com Hernani Santos Boa noite Boa noite Jornal das Nove Informação com Joaquim Fortale Sadá Moussaín rejeita o ultimato multinacional Cessar fogo proposto pela Unita Luanda desconhece Em Portugal, ortodoxos e católicos Não se pode falar de comunhão Muito boa noite, este é o Jornal das Nove Jornal das Nove Jornal Nacional Informação com Márcia Rodrigues TV2 Jornal Informação com António Santos A caça à droga terminou nos Açores 38 toneladas de achixe Ficaram no fundo do mar PSD mantém a versão da lei do asilo Fuga de amoníaco em Peniche Intoxica 40 pessoas O GT contra Ministro das Finanças É o TV do Jornal Muito boa noite Jornal 2 A informação com Henrique Garcia Jornal 2 A informação com Ana Cardoso Fonseca Boa noite Afinal, nenhum suspeito está ainda preso Muito boa noite Fome no mundo recua Bem-vindo ao Jornal 2 Edição de domingo 28 de junho Portugueses vivem com grandes dificuldades 60% das famílias têm 900 euros por mês Eleições na Guiné-Bissau O futuro presidente poderá ser Kumbayala, Bakay Sanhá ou Henrique Rosa Boa noite Está feito um retrato preocupante Das finanças das famílias portuguesas A maior parte não chega a ter sequer O diretor adjunto do Sistema de Informações Estratégicas de Defesa foi demitido Muito boa noite A oposição acusou hoje o governo de mentir e de faltar ao respeito ao Parlamento Em causa está o documento de estratégia orçamental Que foi entregue em Bruxelas Sem que informações estão agora depositadas no PASOC Os socialistas gregos O diretor adjunto do Sistema de Informações Estratégicas de Defesa foi demitido João Bicho terá sido afastado ontem Boa noite Diminuiu o número de vagas para a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior Ao todo há 50 mil Boa noite Seja bem-vindo Começa aqui a edição de quinta-feira do Jornal 2 Ricardo Salgado acusa o Banco de Portugal de ter responsabilidade na derrocada do BES Salgado ainda está a ser ouvido a esta hora no Parlamento Viseu quer ver construída já a linha férrea Aveiro-Vilar Formoso E lançou agora um programa de apoio à natalidade Na página 2 a entrevista a Almeida e a Ricas O seu diretor-geral da Justiça Tributária e a Duaneira demitiu-se Mas garante que nunca recebeu instruções de ninguém E que o Fisco apenas quer proteger Pedro Nuno Santos assume falha relevante mas não se demite Inflação em Portugal disparou para 8,7% é o valor mais alto em 30 anos Boa noite O ministro não se demite Pedro Nuno Santos admite que cometeu uma falha relevante ao anunciar o plano para o novo aeroporto Sem respeitar a estratégia definida pelo governo E no fim do treinador Mas vamos ver E ainda vai E ainda vai A Angels A Sena Obrigado.